Luísa Vink Sucre Olha como olha Vou seguindo meu caminho Evoluindo pra minha melhor versão então Chego devagar Chamo pra dançar Quero verdade Vai impressionar Não dou moral pra preconceito ou desaforo Sei que sou gostosa mas não boto corpo em jogo E se quer jogar mostra habilidade Capa sem interior pra minha vaidade Olha como ela vem 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 Chego chegando Bem do meu jeito Não vem com essa depressão Não dou moral E se eu decidir que quero vou corra atrás Dizem que é sorte Sou eu quem faz tudo girar E acontecer Se duvidar Você vai ver É só o começo É só o começo E sem final Luísa Vink Pegada no cabelo Vem sentir meu cheiro Hoje eu vou descer Quero exagero O drink desce Pega fogo E o meu corpo Vai te deixando enlouquecida Tentamente louco Não quero nem saber Se bem é pra ferver Não quero nem saber Se bem é pra ferver Olha como ela vem 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 Olha como ela vem